E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Meus queridos amigos, estudando o Sexo e Destino, capítulo 12, estamos na página 143, acompanhando uma trama e um drama que, olha, se fosse de novela... É mais forte, né? É mais forte que qualquer exposição de aficção. É verdade. Inclusive, esse livro aqui daria um seriado maravilhoso, sabe? Muito bom mesmo. Daria um filme... Um filme não, mas um seriado, porque um filme só não dá pra contar essa história, sabe? E como a gente aprende se fixarmos as consequências desastrosas das tramas baseadas no puro egoísmo. No puro, a apreciação apenas das ideias individuais. Esse egoísmo que cada um quer que o melhor aconteça para si, não se importando o que vai acontecer com o outro. Então, porque agora, esse entrou agora o Gilberto, que também quer descartar a Marita. Quer dizer, é um grande jogo de interesses, né? Como é difícil, né, Berenice? Quando a gente começa a se relacionar com o outro, não pelo afeto, uma questão natural, porque o jogo de interesse é artificial, né? Muito artificial. Totalmente. Então, o André Luiz, na página 143, fala o seguinte. Por fim, consultável, né? Aqui é o pai, né? O Gilberto, não, o Gilberto é o menino, né? O Cláudio está conversando com o Gilberto. Então, por fim, o Cláudio consultável, Gilberto, né? Como justificá-lo, no instante oportuno, se deveria alegar a razão do bolo como sendo negócios, serviços, impestos domésticos ou inesperado afastamento do rio. Isso porque a Marita mandou um bilhete querendo se encontrar com o Gilberto. Para esclarecer a situação, né? Isso. Aí o Cláudio, que é o pai, né? Que é o pai adotivo, interceptou esse bilhete, foi conversar com o rapaz Gilberto, inventou que a Marita está com problemas mentais e pede para que ele ligue para ela, né? Marque o encontro, mas quem vai no encontro, na verdade, é o próprio pai do Alácio. O filho dos torres ouviu tudo encantado. A proposta pareceu-lhe uma peça vazada em profundo bom senso. Além disso, respirava feliz. Verificava haver encontrado alguém que o levaria, passo a passo, a libertar-se de um compromisso que lhe pesava demasiado na consciência. Ou seja, ele que tinha um compromisso de namoro com a Marita, que não tinha coragem de terminar, o que está acontecendo? Adorou essa situação toda, né? Então, gente, quando a gente quiser, não quiser mais um compromisso com alguém, que tenhamos, sabe, assim, a questão ética. De chegar para a pessoa, exatamente. Porque, às vezes... Eu respeito, né? Porque observa só. A pessoa, quando não quer mais, é que em algum momento quis, né? Então, em algum momento aquilo foi bom, né? Então, até na hora, tem respeito àqueles momentos de se romper de uma forma digna, não é? É isso aí. Então, chegado a esse ponto, desinibiu-se, perder os derradeiros resquícios da desconfiança com que iniciar a conservação. E, ao desembaraçar-se, afixou a máscara fisionômica que julgou cabível a defesa das próprias conveniências, asseverando que dedicara a Marita uma boa amizade, de irmão para irmão, nada mais. Mas, destacou que, efetivamente, notara nela determinadas alterações que o haviam desgostado. E, já que se sentia inequivocadamente atraído para a Marina, afastara-se cauteloso, na expectativa de que tempo e distância funcionassem. Quer dizer, observa só, gente. Eu mando, eu falo assim. No livro Fonte Viva, quando ele fala alguma coisa, ele diz que há uma relação muito grande entre a nossa alma e a alma das pessoas. E, toda vez que não formos verdadeiros, é bem provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Eu acho essa frase muito boa. Por quê? Porque, dentro da vibração, né? Se eu mentir para você, Berenice, eu estou abrindo um campo para que você minta para mim, né? É muito interessante. Assim, não é falado, não é a palavra, é a vibração que acaba chegando, né? É isso aí. Cláudio escutava, boquiaberto, admirando-lhe a delicada frieza das justificações e indagando a si mesmo Qual deles dois seria maior na arte dos fingidos? Que dá pena. É incrível, né? Porque, agora, vamos ver lá. O Gilberto, ele não tinha essa consciência. Ele entrou, vamos dizer, sou o médium, né? Ele entrou naquela questão. Mas o Cláudio, como era experimentado, ele percebia. Então, vamos perceber uma coisa, meus amigos. Quanto mais a gente conhece, e conhece não só intelectualmente, não, conhece da vida e do mundo, maior a responsabilidade que tenha. Que a gente vai tendo. Exatamente. Francamente encorajado, Gilberto declarou que ele compreendia as apreensões quanto lhe aceitava conselhos e bons ofícios. Escreveria, obrigando-se a comparecer, mas não arredaria pé de casa, mesmo porque Marina fora a Teresópolis pela manhã a serviço da companhia e talvez só regressasse no dia seguinte. O senhor Nogueira, qual o chamava em Buscando a Menina, às oito, estaria autorizado a comunicar-lhe, da parte dele, o agravamento da saúde materna. Não seria falso, ajuntou, por conta da genitora, extinguia-se lentamente. E aí são as desculpas que a gente cria, e aí como na consciência, é muito interessante a gente entender na consciência, a gente sabe que não é o certo, a gente inventa o motivo. Cláudio, obtendo o que desejava, refletia no rosto a satisfação que, somada ao voluptuoso prazer do obsessor que o assessorava, parecia interesse afetivo devotamento. Finalizando, asseverou-se notificado quanto à viagem da filha e reportou-se em termos carinhosos à situação de Dona Beatriz, que ele, Márcia, visitaria. Destacou as assiduidades dos impedimentos em família durante as molestias longas. Apelou para o otimismo necessário e, até o confesso, chegou até mesmo a exalçar a confiança que se deve ter em Deus no decorrer de tais circunstâncias. Então, você veja que aqui o próprio Cláudio, ele está se colocando à sua posição religiosa. Um ateu, confesso. E, onde a Luiz continua, montada a obrigação que os unia, separaram-se com abraço efusivo, enquanto de nossa parte, rumamos do Lido para o Flamengo, penosamente intrigados, conjeturando sobre o que estaria por suceder. Livre-arbítrio é uma coisa tão interessante, e o André Luiz é espírito, não sabe o que vai acontecer. Porque tudo depende de quê? Do livre-arbítrio de todo mundo. O menino, o Gilberto, poderia chegar em casa e mudar o pensamento e voltar atrás. O Cláudio também poderia voltar atrás. Veja como nós temos possibilidades, sabe, de nos arrependermos e não levarmos adiante determinados tramas e dramas que estão na nossa mente. Na verdade, refazendo o próprio destino, ainda nessa encarnação. Porque, às vezes, eu penso só no futuro. Tem coisas que é para o futuro, mas tem coisas que agora eu já posso me organizar para fazer uma escolha melhor. Às vezes, até a mais trabalhosa. Porque é isso. Uma vez, tem uma expressão de Antônio de Aquino, que ele diz que a vida não é difícil, ela é trabalhosa. Na verdade, é. Vai dar trabalho. Mas será que não vai ser melhor? Não é melhor eu ter esse trabalho, até essa dor hoje e não complicar mais tarde? Então, quem está nos escutando, fazendo valer o que os Espíritos nos ensinam, que não existe o acaso. Então, se esse programa de hoje está abordando essas questões, então nós que estamos aqui estudando, você que está estudando, acompanhando, ouvindo, toda vez que fizermos algum trama na nossa mente e que vai prejudicar alguém, pense, olha só, não vale a pena. Com certeza. Não vale a pena para termos, às vezes, uma falsa impressão que estamos ganhando, para termos uma falsa impressão que estamos dominando, muitas vezes a gente se encalacra espiritualmente, que sabe-se lá até onde esse negócio vai. Mas nós temos sempre o livre-arbítrio para parar. Então, olha, não leve adiante nenhuma articulação, nenhum plano maquiavélico, não leve adiante nenhum plano macabro de prejudicar alguém, se beneficiando, não leve adiante nenhum plano baseado em mágoa, em vingança, em raiva, em ódio. Porque todos os planos que nascem por conta desses sentimentos, eles vão dar muito mais problemas do que a solução. E o trabalho é para a gente e é para a espiritualidade, não é, Berenice? Que nesse capítulo 13, a gente já está vendo que o André, ele torna o Flamengo abrensivo. Olha que interessante. Ele percebe o perigo que está acontecendo, né? Exatamente. E aí, vamos agora iniciar o capítulo 13, que o André Luiz começa falando assim, né? A gente encerrou vendo essa dificuldade do André Luiz de prever, de perceber os planos de Cláudio mesmo, né? E aí, o André Luiz fala, torneia o Flamengo, apreensivo. Não conseguiram, ao estudar, as minudências do plano obscuro que se formava. Os pensamentos de Cláudio e do vampirizador entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Veja que o André Luiz não consegue... Penetrar, né? Penetrar. Isso aí, ele está querendo o quê, exatamente? Sabe quando a gente percebe que a pessoa está enrolada, está mentindo, mas a gente fala, meu Deus do céu, elas estão enroladas. Exatamente. Qual é a finalidade disso? Veja que o próprio André Luiz não está percebendo. Mostrando o quê? Que nem tudo que acontece está escrito. E aí, é o que a gente estuda na lei de liberdade dos espíritos, quando os espíritos falam que não há fatalidade para os atos da vida moral. Porque vida moral é escolha, né? Então, eu digo assim, não, mas fatalmente vai dar isso. Não é até fatalmente, não. No último momentinho, o quadro pode mudar, não é? Veja que o André Luiz não consegue perceber o que o Claudio estava pensando. Por quê? Neste momento, o Claudio já havia pensado no resultado. Só que nesse momento, ele não estava pensando. Então, o André Luiz não conseguiu acessar. E mostrando que nem tudo que acontece está escrito. Às vezes a gente fala, ah, não acontece nada que não esteja escrito. É, quem diz que fala. O nosso livro, a nossa história, ele é escrito a cada instante, a cada pensamento. Letra a letra, traço a traço, página a página. A cada pensamento, a cada vontade. E, principalmente, a cada realização nossa. Então, que a gente entenda esse processo aqui, porque o Claudio, ele não nasceu para fazer isso que ele está fazendo. O Gilberto não nasceu para ser esse homem que ele está sendo. mostrando que o livre-arbítrio é nosso. E também é o seguinte, cada um aqui vai ter que dar conta de tudo isso, exatamente. Então, o André Luiz continua falando o seguinte. Expedir comunicação em despacho rápido para o irmão Félix. Eu acho que ele passou um WhatsApp. Salientando a necessidade de nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta que não me atentava. Viria a noitinha, não mais cedo, a vista de inadiáveis obrigações. Aí, aqui, tem uma situação que o André Luiz, uma nota do autor espiritual. Ele diz assim, que diante dos micro aparelhos existentes no planeta físico, para emissão e recepção de mensagens a longas distâncias, é necessário comentar as facilidades de intercâmbio no plano espiritual. É, porque nessa época não tinha smartphone, não tinha rede social, não tinha nada disso. Não era aquele telefone que esperava dar linha, ligava, caía, né? Então, muito além, a gente hoje fica tão paeduta, tem smartphone e tudo isso. Isso, com certeza, diante da comunicação do plano espiritual, isso aí é fichinha, muito pouco, né? É verdade. E o André Luiz continua. Seria desaconselhável qualquer recurso a Neves, que sabia ocupado e, talvez, providencialmente ocupado, já que as dificuldades morais se esboçavam em labirinto e alguma ameaça de irritação nos frustraria objetivos e movimentos. Amigos outros, de cujos préstimos seria listo dispor, jaziam longe do assunto. Era forçoso agir só, trabalhar por mim mesmo. E aí ele não pediu para aprender? E o aprendizado é individual, né? Então, nessa hora, nessa hora de acreditar sozinho, e tem no livro Justiça Divina, que é o Justiça Divina de Emmanuel, através de Chico Xavier, tem uma lição dele, de se titular ter o lugar no além. Porque a gente, às vezes, quer saber o lugar da gente e o lugar do outro, né? Como é que estava falando? E ele fala assim, se você quiser saber o teu lugar no além, veja o que você mais gosta de fazer quando você está sozinho, sem ninguém observando. E isso, na verdade, é assim, é a nossa condição moral e é a nossa condição de instrumentalização, né? Eu estou sozinha numa casa e aí faltou luz. Como é que eu fico? Eu fico agoniado, eu começo a reclamar, eu começo a xingar, ou eu peço ajuda, ou eu fico mais calmo, ou eu confio. Porque é essa a nossa posição movimental, é o nosso estado mental, né? E ele continua, era forçoso agir só, trabalhar por mim mesmo. O momento não comportava aflições inúteis, necessário manejar os recursos em mão. Para intervir sem vacilações, julguei prudente ouvir o acompanhante desencarnado do Cláudio, que eu desconhecia de todo. Então, aqui, o André Luiz, no primeiro momento, já que ele vai ajudar, ele quer fazer o quê? Ele quer ouvir com prudência o que está acontecendo. A princípio, encontramos dois. Entretanto, apenas um deles se mantinha constante. Aquele cuja inteligência avançada me ferir a atenção. Não seria justo investigá-lo, perquerir-lhe os anseios? Rememorei experiências anteriores em que, juntamente de outros amigos desencarnados, modificaram a apresentação externa através de profundo esforço mental. É, porque o perispírito é esse material plástico, né? Então, o que vai moldar o perispírito? É o pensamento do espírito. Por isso que tem gente que fala, assim, eu vi Mula Sem Cabeça, eu vi Curupira, né? Eu vi Saci, e aí a pessoa falou, tu tá mentindo? Não, tem espíritos que sabendo das nossas crendices e dos nossos medos, eles tomam determinadas formas para que possam impressionar a gente. Então, aqui o André Luiz, no caso, ele estava um tanto mais sutil, porque ele estava ligado na tarefa do bem. E o seu perispírito já sofrera algumas modificações. O que ele faz naquela hora? Para conversar com o obsessor, vai ter que ser de igual para igual, né, Belê? Então, ele vai adensando o perispírito, materializando o perispírito. É porque, nesse momento, ele está vendo os obsessores, mas os obsessores não estão vendo ele, porque ele está em vibração diferente. Um está pensando em maldades, ele está pensando no bem, então, essas vibrações são incompatíveis, estão no mesmo local físico, mas em vibrações espirituais diferentes. Aspiravam fazer-lhe visível à frente daquele amigo enigmático que claramente habitava o lar dos Nogueiras. E aí é engraçado, que ele chama de amigo, né? Ele não fazia, através daquela criatura, aquele marginal, ele não desqualifica o outro, né? Exatamente. Porque ele está lá, não com o sentido de... Julgar, né? Não, não, os espíritos, né? Eles estão acoplados ao Cláudio, não no sentido de vingança, de querer resgatar alguma coisa do passado, eles estão lá por amizade mesmo. E a amizade se dá por conta de quê? Interesse comum. Afinidade. Afinidade e desinteresse, só por isso. E aí o André Luiz já percebeu que claramente eles habitavam aquele lar, né? Eles não estavam ali de passagem, eles estavam habitando. Até pra gente pensar, quem são os espíritos que habitam os nossos lares? Os comensais da nossa casa, da residência, né? E como a gente atrai, porque também tem isso. Às vezes eu coloco lá o meu nome, o meu endereço, para desobsessão. E aí eu tenho que perguntar assim, como é que eu atraz esses espíritos? Na que mecanismos? E eu tenho que pensar sempre nos meus interesses. O que é que está me ocupando neste momento? Poderia transfigurar-me, adensando a forma, como alguém que enverga roupa diversa. Recolhi-me em ângulo tranquilo, à frente do mar, orei buscando forças. Olha que coisa interessante. A gente sabe que o mar é um repositório de fluidos, né? A questão do estudo, em meio do plântito marinho, tudo isso é muito importante. Então, naquele momento, ele é espírito, vai no mar, não no mar espiritual, não, no mar da Terra. Para quê? Pegar fluidos, e pegar fluido mais denso para o seu intento. Só para a gente pensar, gente, que a questão da espiritualidade não é assim, não. Dar um estalinho de dedo, e como fada madrinha, ou bruxa mar, resolve as coisas, não, não. É trabalho. E esse trabalho vai exigir o quê? O conhecimento. Você lembra um dos livros, na obra, eu não sei se foi Mensageiro, Missionário da Luz, em que ele fala da questão do mar, inclusive até do trabalho de cura, que é feito, e de melhoria, pacientes terminais que são levados até ali para uma recomposição fluídica. Ele aprendeu, e nesse momento a gente está usando para ele mesmo esse mesmo recurso, não é, Bé? É isso aí. Aí ele diz, meditei fundo, compondo cada particularidade de minha configuração exterior, expressando traços e mudando o tom de minha apresentação habitual. Quase uma hora de elaboração difícil desgotou-se até que me percebi em condições de empreender a conversação publicada. Não me autorizava a perder um minuto. Avancei, prédio acima, batendo a porta de cerimonioso. Aconteceu como previa, porque o parceiro invariável de Cláudio veio atender. Olhou-me desconfiado de alto a baixo, esquadrinhou-me os intuitos. Humilhei-me, vulgarizei a linguagem quanto pude. Semelhante de atitude era indispensável pela minha necessidade de informação. Atento a isso, afetei absoluto desinteresse pelos moradores do apartamento, centralizando nele o núcleo natural de minha atenção. Expliquei andar preocupado procurando um amigo e perguntei pelo outro camarada que vira ali, dias antes, vira-os juntos, precisamente naquele local, quando transitava no corredor. Entretanto, passava apressado a peso de obrigações. Guardara, porém, a impressão de que o companheiro cujo encontro o ambicionava era ele. Esse, o expediente mais simples que me ocorreu para cativá-lo, conversando com espírito de submissão e fraternidade naturais, de modo a ganhar-lhe alguma confiança e carinho. Então, observa, ele não foi ali e não fez doutrinação, ele se fez igual. E isso é importante até, meus irmãos, nos trabalhos de doutrinação na casa espírita. Quando, numa reunião de atendimento espiritual e desobsessão, a criatura se coloca de cima, olhando o outro como pobre e coitado, tudo isso, isso já vai dificultar o diálogo. Então, a forma de abordar a abordagem inicial é fundamental para o sucesso, porque aqui o espírito começou a se sensibilizar, não é, Berenice? Exatamente. Ele pareceu sensibilizar-se, tratou-me com a generosidade ocidental de um fidalgo que não se desmerecia por dar migalha de consideração ao homem dele. Então, naquele momento, André, ele chegou no ponto fraco, porque era a vaidade dele e ele atendeu a isso. Vamos pensar, meus irmãos, nesse final de programa, como é que a gente está abordando as criaturas. Se a gente está conseguindo chegar, né, no ponto da comunicação e comunicar, é a gente perceber o interesse do outro quebrar um pouquinho a ponta do egoísmo. Que possa ser assim, meus amigos, muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.